Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, A obra de Deus é esta, Que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, Em verdade, verdade vos digo, Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede.